João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, faz um anúncio muito impactante. E o cantor João Gomes assina a sua primeira parceria internacional. E também vamos falar dele, Murilo Rufi, que acabou fechando a parceria com o Safadão. Tudo isso e muito mais aqui nos Absurdos da Semana. Gira a vinheta! A outra é bonito, bom. Eu sou o Guilherme Bento. E eu sou a Juliana. E você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Sertanejo, forró, pisadinha. Sertanejo e amigos do sertanejo. Isso aí. Bom, turma, já vai deixando o dedo no like aí. Vamos atingir a meta de... 1.450 likes. Boa, gosto de quebrada, assim, para ver se a galera atinge mesmo. Deixa o like aí, é muito importante para o nosso trabalho. E vamos direto ao assunto, porque o nosso quadro, vocês gostam, né? Que é o Absurdos da Semana, que consiste em trazer as principais notícias do mundo da música. Música, música sertaneja, forró, pisadinha e afins. De uma forma mais resumida e direta. Então vamos para a primeira notícia. É, pessoal, vocês conhecem aí a rainha do sertanejo, Marília Mendonça. Ela tem um irmão chamado João Gustavo. Eles pareciam ser muito amigos, muito próximos, moravam juntos. E ela descobriu nele um talento, né? Uma motivação no ramo da música. Ele queria cantar. E isso fez com que ela apoiasse a ele dar esse primeiro passo na música. Foi quando ele criou a dupla aí, né? Dom Vitor e Gustavo. Que tem aquele sucesso da música Calculista. Calculista demais. É, foi gravada essa música, inclusive, com a Marília, né? Ela que apoiava muito esse projeto, acreditava demais. Fez questão de participar aí dos primeiros momentos da dupla. Porém, pouco tempo depois, aconteceu aquela fatalidade. A Marília faleceu. Deixou Dom Vitor e Gustavo só com a música, né? Com a parceria. Eles lançaram a música após a fatalidade e tudo mais. A música teve um barulho no YouTube. A música foi um sucesso. Mais de 23 milhões de visualizações em nove meses, né? Inclusive, eles já estavam lançando algumas guias do próximo DVD no YouTube. Então, eles estavam querendo dar continuidade aí, né? Sim. Estava todo mundo muito feliz, porque via que, de certa forma, né? O Gustavo, ele estava conseguindo seguir em frente, né? Ter um projeto, um propósito aí, no caso profissional. Mas, hoje, nós amanhecemos com uma notícia muito chata, muito triste, né? No perfil oficial da dupla, que o projeto Dom Vitor e Gustavo foi encerrado. E a gente vai ler aqui pra vocês o texto. É um texto, assim, bem emocionante. Eu fiquei com o coração, né? Quebrado de ler. E a gente vai contar aqui pra vocês o que aconteceu. Bom, então, lá no Instagram, fizeram o texto, né? Inclusive, um abraço aí pro texto Mais Ideias. O Lucas, a Silvia, eles acabaram publicando. Há quase dois anos, nascia Dom Vitor e Gustavo. Um sonho compartilhado entre os parceiros e Marília Mendonça. Que, com brilho nos olhos, viu o irmão seguindo os seus passos. Por vontade de Deus, ela não pôde ver Gustavo e o seu parceiro no palco. Logo, depois da tragédia que levou Marília, João Gustavo imaginou que na estrada poderia, de alguma maneira, seguir em frente, mas não foi bem assim. Na estrada, ele sentiu a saudade de gritar. As lembranças da irmã e do tio, o luto mal vivido lhe trouxeram uma carga emocional muito forte, desencadeando uma depressão, além de uma esofagite aguda. Por estes motivos, João Gustavo precisa se cuidar, tratar da saúde física e mental. Em virtude disso, e para não prejudicar o seu parceiro, Dom Vitor, por quem nutre carinho e admiração, ele decidiu não seguir com a dupla. Abre aspas. Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vivi, para poder seguir. Não sei se na música, hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão, olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e, acima de tudo, de mim mesmo. Revela João Gustavo. Dom Vitor seguirá sua carreira artística, como tudo é muito recente, ainda não houve tempo para avaliar de que maneira. João é um amigo querido, o companheiro que só me trouxe coisas boas. Entendo o problema em que ele está passando, que ele está atravessando e sempre o apoiarei, diz Dom Vitor. Os dois agradecem do fundo do coração todo o apoio que receberam dos fãs, da classe artística e da mídia. Mas entendem ser este o momento para encerrar o ciclo de Dom Vitor e Gustavo. Turma, para quem não sabe, Dom Vitor e Gustavo está atualmente com 860 mil ouvintes mensais. É um número muito alto. Eles que têm seis lançamentos, o DVD chamado Do Zero, que foi o primeiro trabalho da dupla, lançado em 2021. Também tem a música Calculista, que foi o último lançamento da dupla. Só no Spotify tem mais de 31 milhões de plays e no YouTube 23 milhões de visualizações. Tem que respeitar todas essas músicas, todos esses números, eles já estavam com mais de 114 mil inscritos no YouTube. É muito triste ver este anúncio, mas eu acho que é um anúncio que... É necessário. É necessário, né? Até porque se para nós somos fãs da rainha, foi muito difícil, parecia que foi um ente querido. Um ente querido entre nós, que faleceu. Então, imagina para a família e amigos próximos. É, eu acho que fica muito naquela vibe. Quando a Marília faleceu, o pessoal estava falando, a Marília não ia querer tristeza, não ia querer que as pessoas parassem de trabalhar. Aí foi lá, né? A Mayara e Maraíza, Rick e Juliano, os meninos, Dom Vitor e Gustavo, voltaram para a ativa, né? Tentaram ali superar aquela situação. Só que o Gustavo é irmão da Marília, morava junto com ela. Eu acho que... Tudo bem, a Marília não gostaria que ele ficasse triste, parasse a vida dele. Porém, sobre ele mesmo, né? Sobre viver o luto e superar. Eu acho que ele não teve esse tempo. Foi tudo muito rápido o que foi acontecendo. A gente deseja melhoras para ele. E que o Dom Vitor consiga seguir a sua carreira solo ou formar outra dupla, né? De maneira saudável e que ele consiga alcançar os objetivos dele. Até porque o Dom Vitor tem um talento absurdo, assim. Então, é isso aí. Comentem aí abaixo o que vocês acharam aí sobre o término da dupla Dom Vitor e Gustavo. Bom, turma, já indo para a próxima notícia. Falar dele, João Gomes, isso mesmo. Nas últimas semanas aí, o nome dele estava bem movimentado aqui no canal, né? Onde aconteceu aquele fato. Questões políticas, verem confirmado no Rock in Rio. Exatamente. E mais uma notícia muito importante e muito feliz, podemos dizer. Até porque a gente não traz só polêmicas ruins e notícias ruins. João Gomes acaba firmando o primeiro contrato internacional. Ele foi até na França, velho. Foi para Paris. Muito chique. Você está doido para assinar o contrato lá com a gravadora Believe. Para quem não sabe, os últimos lançamentos aí do João Gomes, ele já estava lançando pela Believe, né? Ele só foi lá firmar mesmo pessoalmente, fazer aquela marketing e tudo mais. Acho muito importante. E para quem não sabe, a Believe é uma das principais gravadoras do mundo. Então, tem que respeitar aí, João Gomes. Eu acho que ela é uma das mais importantes do mundo. Porém, agora que o sertanejo, o forró, está começando a ter oportunidades para firmar parcerias com essa gravadora. Vale lembrar que o João Gomes, ele vem de uma fase muito boa, né? Ele é um cantor, assim, fora do normal. É um fenômeno. É um fenômeno. Ele conseguiu arrastar 150 mil pessoas para a gravação do DVD dele. Você tem noção? 150 mil pessoas para um DVD, gravação. É muita coisa. É histórico. Ele foi convidado para cantar no Rock in Rio. Ou seja, está representando em um dos maiores eventos do país a música, né? O forró. E isso é uma novidade muito grande para o nosso meio, para o nosso mercado, né, Melena? Tem que respeitar. E vamos para a última, mas não menos importante, né? A notícia aí do Murilo Ruf, que fez mais uma parceria com o Wesley Safadão. Exatamente. Murilo Ruf, os escritórios de Murilo Ruf e o Wesley Safadão acabaram fazendo uma parceria, onde o Murilo Ruf começa a fazer parte aí e ser artista exclusivo da Camarote Shows. Para quem não sabe, Camarote Shows é o escritório novo aí do Wesley Safadão. É, agora assista aí de Camarote. É isso? É por causa disso? Dessa música? Provavelmente. Primeiro explosão mundial do Safadão. Normalmente os artistas fazem assim, né? A primeira porrada, sucesso, acaba sendo... O do Leonardo e a talismã, né? O nome do escritório e tudo mais. Isso mesmo. Tem a talismã digital, que é da música Talismã. E essa parceria faz com que o Murilo Ruf seja exclusivo aí no Nordeste e seja vendido só no Camarote Shows, né? Que é o escritório do Wesley Safadão. Então, podemos ver Murilo Ruf aí nos eventos. Muito, em muitos Garotas VIPs e também em muitos shows com o Wesley Safadão. Ele precisa estar nos maiores eventos, nos maiores festivais de sertanejo e forró do país, né? E tem aí, quais são os maiores eventos? 360, do Guilherme. Boteco. Boteco. Tinha o Vila Mix, que agora a gente não sabe o que vai acontecer. E o Garota VIP. São os eventos que a gente mais conhece, né, Mili? Fora os rodeios. Então, vai ser muito legal ter o Murilo Ruf aí no Garota VIP. Pra quem não sabe, o Wesley Safadão já agencia. É responsável aí pelos artistas Eric Land, Rogerinho, Marcinho Sensação, Tati Girl, Aldair Playboy e Valkyria Santos. E agora o Murilo Ruf aí entra pra encabeçar, chegar pra ser o número um aí do escritório, hein? É, ele é o único sertanejo do escritório aí. Então, ele tá chegando pra representar a nossa galera, né? No Nordeste. E eu acho que agora vai, agora arrebenta tudo, Mili. Você tá doido, tem que respeitar o Murilo Ruf? Que momento, que ascensão, que qualidade, que entrega a Murilo Ruf? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like sobre as notícias e tchau, obrigado. Fumam! 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 Fumam!